Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Aplausos 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 Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Obrigada